Salve, salve Brasil, pipipouco dos cartões com mais um vídeo, chegou ele, o cartão top pessoal, ó Pessoal, o cartão chegou antes de eu pagar os 15 contos, inclusive chegou, já sentei o dedo e gastei o limite todinho Só ficou 4 reais e 55 centavos, é, pessoal, eu usei o cartão, né, paguei aqui no mercado pago a uma pessoa E vou dizer, viu, não tá aparecendo aqui o histórico de pagamento não, só tá aparecendo os 15 contos Até porque foi hoje a compra que eu vi, até agora não apareceu não Pessoal, o cartão chegou, eu liguei lá, a moça me enviou a senha pro SMS e também fez o desbloqueio pela ligação, certo, pessoal? Então, chegou rápido, né, não demorou muito não, o cartão top chegou aí, ótimo, o cartão mastecado Tem pessoal que vai saber esse cartão ali sem bandeira, né, é cartão de transporte Mas isso aqui, o meu recebi, é um cartão, é, sensacional com bandeira, mastecado, né, sem anuidade Pessoal, eu vou mostrar pra você ver o cartão, pra você ver agora aqui Veja aqui, ó, que o fechamento é hoje, dia 12, né, o fechamento é dia 1 Eu fui a compra no dia certo, no caso aqui eu vou ter 40 dias pra pagar essa fatura Eu só vou pagar, como hoje é 20, fechamento hoje, eu só vou pagar essa fatura no dia 1 de janeiro, não No dia 1 de fevereiro, pessoal, imagina só 40 dias pra pagar essa fatura aí o Bibo tem, né, peguei aí 1.500 Peguei 1.500, eu deixei só 4 reais e aí vai vir os 15 reais na fatura também, incluir, né Pois é, pessoal, vou ter aí 40 dias pra pagar essa fatura, então é sensacional, né Sem anuidade, eu usei os 1.500 todo, só vou pagar no dia 1 de fevereiro É, pessoal, porque eu comprei Pessoal, é importante você que tem cartão fazer isso, usar o seu cartão na data certa Pra não ficar, é, perto do, 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 um dia pro outro, viu, aqui, ó Eu vou ganhar 40, nós já ganhei 40 dias aí pra pagar a fatura, comprei a vista, né Pessoal, eu vou mostrar o cartão pra você aqui e fazer o inbox rapidinho pra você ver aqui no cartão É, top, cartão sensacional, confira Na sequência Pronto, pessoal, veja só o inbox do meu cartão aqui, top, que chegou hoje Inclusive, já sentei o dedo, ele é um cartão contato, né, da aproximação Eu cobri aqui, olha ele aqui, ainda aí, pessoal Sensacional, olha o capital maior do mundo Estado de São Paulo Daqui, manda um abraço pra todos os inscritos aí Do Estado de São Paulo aí, aqui tem o cartão top, né É, São Paulo em bomba esse cartão aí, ó Top, e pouco já recebeu ele, viu É, recebi o cartão, aqui a envelopinha, né, do cartão top, ó Envelapinha bonita, viu Do Estado de São Paulo Já sentei o dedo no limite 40 dias pra pagar a fatura E só manteiga na venda do gato Pessoal aí, viu Um pequeno inbox aqui do cartão top, né É, chegou, pessoal Sem ou menos pagar os 15 contos, viu Eu fiquei assim, meio Até Oxi, oxi, oxi Porque os outros cartões O pessoal diz que só recebe quando os contos pagam, né Não, eu recebi o cartão Sem pagar aí A primeira, a primeira fatura Eu só vou pagar Quando vem agora incluído na fatura que eu comprei, né Pessoal, então Você que não recebeu ainda Eu acho que vai receber também sem pagar Eu não paguei, eu recebi É, descontou lá os 15 reais E já chegou o cartão top aqui Lá do Estado de São Paulo Inclusive, já gastei o limite aí Que nem vocês viram aí, né É Valeu, pessoal Ótima tarde Que luxo Cartão top Um inbox pra vocês aqui do cartão top Pimpoco dos cartões para o Brasil Aqui sim É, sem vinheta e sem enrolação Mudando pressão Senta o dedo no LAC Brasil Que o cartão top chegou E o seu chegou? Comenta aí Tem pessoa ainda em análise Rapaz Pessoal que não enviou sua mensagem de Natal ainda Manda sua mensagem de Natal aí Pra um pouco aí Pra gente fazer aquela festa Sexta-feira Valeu, pessoal Boa tarde Uma boa segunda-feira E até o próximo vídeo Pimpimpoco dos cartões Senta o dedo no LAC Vamos pra frente Que atrai ver gente Querendo pegar gente em Brasil